Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês, hoje é o meu café da tarde É uma receitinha bem básica e bem fácil de fazer em casa Nós temos algumas aqui, bananas, só essa parte aqui, não vai, isso aqui é manga, não dá nem para comer Canelas, mel e aveia em flox Esse aqui é o meu, tá gente? Duas colheres, um recipiente, um garfo e o que não pode faltar, uma faca Então, vocês podem usar uma banana, duas ou três, no máximo, o tanto que você vai querer encher a sua pança Eu vou fazer com duas, mas vocês vão fazer o tanto que você conseguir comer, né? Claro Eu vou pegar uma banana, vou descascá-la E... Ô produção! 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 Ai meu Deus, gente, a produção não está querendo me ouvir Corta por favor Gente, vamos cortar, eu vou cortar rapidinho só para... FAQ! Cheguei! É, eu cortei rapidinho, não deu nem tempo de eu terminar, porque foi bem rápido Ai meu Deus, eu já descasquei as duas bananas Agora o que nós temos que fazer? Vamos pegar a faca e vamos cortar Deixa eu cortar aqui Gente, sempre pede uma ajuda para um adulto É, como eu, não preciso pedir ajuda Já estou com a produção aqui do lado Se vocês ouviram algum barulho É um notebook, tá? Porque o apartão chegou, né? Daí ele está mexendo É isso! Deixa eu... Agora, gente, a coisa mais fácil Eu vou pegar, né? Eu vou... É, vai ter que ser desse jeito Aqui Ai meu Deus do céu Vai desse jeito aqui mesmo Então, a primeira coisa que nós temos que apanhar é canela Então, eu vou abrir nessa tampa, né? Porque se eu abrir na outra vai... Vai esparramar demais, né? Então, vamos abrir nessa Vou colocar ele aqui Agora vamos para a parte do mel Mel Melzinho bom Eu não gosto de mel Gente, bota no comentário quem gosta de mel e quem não gosta Pelo amor de Deus Eu espero derreter Porque eu faço um monte de mel Daí ele derrete um monte Daí eu não gosto Mel é gostoso, mas não tanto Gente, sabe por que eu não gosto de mel? É que um dia eu fui fazer mel com limão Daí não deu Daí era a noite, né? Quer dizer, era o dia que eu ia para a escola É do outro ano passado Daí Ai, gente Daí eu fui tomar, né? Daí eu fui para a escola Começou a doer minha barriga demais Não é muito bom fazer Então Minha mãe falou que ia passar Mas ficou um pouquinho Até Até você comer alguma coisa Vai ficar bem mais melhor Mas como você não comeu alguma coisa Não vai ficar tão ótimo Pronto, gente Eu coloquei uma Gente, se você for ouvir O barulho de latir de cachorro Ou uvo Assim É a nossa Meio que cachorra Meio que metade Minha cachorra Metade é a minha melhor amiga Entendeu? É Não é bem minha melhor amiga Mas Minha melhor amiga mesmo De verdade, gente Deixa eu falar para vocês Quem que é minha melhor amiga Mesmo de verdade Se ela estiver assistindo Claro Meu beijo para você Beijo, Ana Carolina A gente vê amanhã Lá na escola A gente Acho que assim Está ótimo, né? Lembrando que isso aqui É Aveia em flocos Hum Delícia Isso aqui eu comi Porém Com o El Bom dia Agora Vamos se deliciar Pontinho Prontinho Vai ficar desse jeito aqui Agora Bora deliciar Vou mostrar para vocês Como ficou o resultado Hum Gostoso Ah Espero que vocês tenham gostado Dê o seu gostei Para ajudar Cada dia mais Crescer mais O meu canal E se inscreva no canal Aperta o sino Para não perder nenhum vídeo novo No canal Hum Eu vou comer mais um aqui Ó Hum 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 Delicioso Espero que vocês tenham gostado Um beijo na bundinha E até outro vídeo